Oi gente! Se você chegou aqui e assistiu os meus dois últimos vídeos, você vai entender porque todos os meus vídeos eu tô gravando com essa roupa porque, né, pra aproveitar um período que eu fiquei sem gravar nada e aí resolvi gravar tudo de vez num dia só e não tirei a roupa então é a mesma parede, a mesma roupa, mas o conteúdo é diferente e hoje eu vim aqui falar pra vocês do meu Planner 2017 Ai que eu estou apaixonada, apaixonada! Este aqui é o meu Planner 2016 O Planner mais bonito do mundo e ele é feito pela Laphome Aí vai ter gente que vai falar assim, Maratinha, o que é Planner? É assim, Planner é uma agenda cheia de frescurinhas legais pra melhorar a vida da gente O Planner é um caderninho onde você organiza um monte de coisa da sua vida, as suas tarefas, as suas finanças, os seus desejos, o seu estudo Tem espaço pra gente fazer tudo nesse Planner E uma das coisas que se faz muito é colocar adesivozinhos Então, ó, vou mostrar pra vocês, por exemplo, o meu do ano passado Ele tem abinhas, tá? Abinhas coloridas separado pra cada vez do ano E eu coloco, ó, adesivozinhos na semana pra anotar tudo, ó, tá vendo? Quando eu não boto adesivo fica assim, desarrumado Aí quando eu coloco Socorro, caiu um negócio aqui Aí, ó, eu coloco adesivos pra arrumar E aí dá pra organizar a agenda toda Eu super uso o meu Planner, super uso E... E quando chegou agora, final do ano Evinha falou, perguntou se eu queria Minha mãe, você usa o seu Planner muito? Então, oxe, não vivo sem ele Aí ela resolveu me dar de presente do ano 2017 A gente achou o máximo Porque assim, eu também compro coisas na Lapome Mas quando eu ganho de presente, o gostinho é melhor ainda Então, dezembro já já acaba E eu vou parar de usar Olha como ele fica gordinho Ele fica gordinho por causa de um monte de adesivo, né? Ele ainda vem cheio de folhinhas coloridas aqui no final Que eu nunca usei, que eu fiquei com peninha Tem folhas em brancos pra anotar Que eu nunca usei, porque eu fiquei com peninha E o ano já tá acabando e tá Aí, vou contar pra vocês Eu vou mostrar tudo meu que chegou da Lapome E muita coisa que não faz parte do kit do Planner, tá? É porque Eva é uma filha muito legal E mandou mais coisinhas pra gente E ele vem embalado tão bonitinho, gente Mas eu já tirei, já guardei a caixa, sabe? Porque eu quero mostrar pra vocês o conteúdo Todas as coisas da Lapome vêm numa sacolinha assim Uma sacolinha que se você comprar muito na Lapome E você guardar Dá pra você fazer como organizador de coisas Organizador de roupa, de calcinha Quando você vai viajar mesmo Essas sacolinhas são maravilhosas E ela vem com o slogan da Lapome Que é Estampe a vida do seu jeito, tá? E aí, vamos abrir as portas da esperança Vou mostrar pra vocês tudo que tem nesse saquinho Tudo Deixar isso aqui por último Ó, veio nesse saquinho Um tapa-olho Olha Que é maravilhoso Com um elástico que não incomoda Você bota assim, ó Ah, boa noite, gente Vou dormir Que foi presente Tá? Evinha mandou pra mim E uma caixinha de clipes coloridos Veio Um bloquinho desses Maravilhoso Olha Esse bloquinho Ela manda de brindezinho Capinha Mas, ó É um brinde Nota 10 Olha o acabamento, ó Pra você fazer anotaçõezinhas Do dia a dia Veio Outro caderninho Com uma estampa de mãe Mãe Amor infinito Respeito Segurança Vou mostrar pra vocês É caderninho de anotação, gente E eu amo E eu amo caderninho de anotação Mesma estampa Mesma estampa Isso aqui Acho que vem no kit Eu vou deixar o link Embaixo da página Porque aí vocês olham Esse pleno inversão Felicidade O que é que Acompanha cada coisa Aqui vem tanta gente Tanta coisa Que eu nem sei mais Mas eu sei que isso aqui Faz parte Que é outro bloquinho Daquele Com a mesma estampa Clipezinho Ó Com fitinha De cetim Na mesma estampa E um Lápis Na mesma estampa Do meu planner Veio Isto aqui Que eu acho Que faz parte Do kit Não sei Olhem lá Na página O que é que faz parte Mas se não vier E tu gostou De alguma coisa Tu compra pra tu Tá Aí vem ó Folhinhas Marcador Lápis Caneta Borrachinha Decoração Papelzinho Cartãozinho Pra anotar Vem tudo Num saquinho assim Zip De fechar Veio um bilhetinho Vou ler pra vocês Mama Esse planner É só um símbolo É só um símbolo do meu desejo De que você alcance E realize Todos os seus sonhos Gratidão Por sempre me ensinar Sobre alegria E felicidade Te amo É vinha Também te amo É vinha E veio também Um saquinho Com adesivos Um saquinho com adesivos Gente Vários adesivos Eu acho que vem também Eu acho que vem também No planner Dá uma olhada lá Um monte de adesivo Pra você enfeitar Os seus dias Tá Antes de mostrar O planner Não é mesmo Eu achei Uma ideia Maravilhosa Gente Eu achei Essa ideia Fantástica Vocês estão vendo Esse saquinho aqui Que veio junto Um saquinho Acredita na vida Dentro Veio Uma muda De suculenta Gente A minha já tá Até enraizando E com esse bilhetinho Com a mesma estampa Folhinha que toca a terra E a vida se multiplica Acredita na vida É um lembrete De que a vida É feita de abundância E essa mudinha É para compartilhar com você A minha paixão Por cactos e suculentas Nome científico Calanchoa Conhecida como Aranto Para vê-la crescer É só colocar na terra E regar uma vez por semana Ela é bem resistente E gosta tanto do sol Quanto da sombra Gente Achei isso Perfeito Só na Lapome Para ter essas ideias Assim Vou plantar a minha hoje Vou até colocar aqui No meu escritório E eu achei Assim maravilhoso Você também pode ter A sua mudinha E agora Antes de mostrar o plano Ainda tem outra coisa Com outro saquinho Ela mandou para mim Uma necessaire Em neoprene Ai Eu achei demais Olha O puxadorzinho Da necessaire No mesmo padrão Do meu planner Todo lindinho Ele é forrado Por dentro Com cacto Olha que estampa linda Com meu nome Ai Amei Amei Tanto presente Que a minha mandou para mim E agora Tchau Tchau moto Vamos lá Tchau Meu plena versão Felicidade Olha Que linda Essa estampa Foi desenhada Por Eva Uma estampa Aquarelada Gente Olha a fitinha De marcador É do mesmo Padrão Ele vem Um plástico Aqui para a gente Guardar papel Adesivo Cada mês É de uma cor A primeira página Do meu Veio assim Ai Ele tem Gente Não dá nem Para explicar Mas No início Tem um negócio Aqui Roda da vida Sabe Achei isso Super bacana Como eu vou deixar O link Aqui embaixo Vocês vão olhar Porque lá tem um pdf Mostrando Todo o conteúdo Do plena Mas eu vou mostrar Por exemplo Sonhos para minha vida Sonhos por próximos Doze meses Manual de inspirações Para eu escrever Aqui minhas inspirações Aqui vem o planejamento Do ano inteiro Depois Vem Livros Filmes E séries Lugares Da minha cidade Viagens Para fora Da cidade Tudo Para a gente Anotar Depois Vem Cada mês É uma cor Janeiro Com Barquinhos Fevereiro Com um negocinho Mas Cada mês É uma cor E um desenho E tem um lugar Aqui Entre aços Para você colocar Sei lá Uma frase De inspiração Aí ele vem Para cada mês Uma base Mensal Para você Anotar as coisas Importantes Aqui Anotações Várias coisas E esse ano E esse ano Ele veio Assim Vou mostrar Que legal Que legal Essa página Por exemplo Se você não quiser Colocar o adesivo Aqui Como eu fazia Sempre Já está Separadinho Aqui Não dá para ver Mas é pontilhado Você pode fazer Do jeito que você quiser E aqui também Tem uns pontinhos Para você se guiar Nas linhas Aqui embaixo Tem seu status Do dia Para você colocar Se você está triste E alegre Se está com lua Se não está com lua Se não sei o que Gente Muito legal Aqui em cima Tem três campos Para as coisas Mais importantes Ai gente Olha O planner 2016 Estava maravilhoso O de 2017 Ficou perfeito Eu já estou pensando Como será O de 2018 Aí No final Tem Várias folhas Em branco Gente Quantas folhas Em branco Muitas Para você anotar Um monte de coisa Que você quiser Depois tem aquelas Folhinhas coloridas Também Que eu sempre Fico morrendo De pena De usar E tem outro Plástico Aqui Para guardar Coisas Olha Frente e verso Que maravilhoso Maravilhoso Com meu nome Com tudo direitinho Ai gente Eu sou apaixonada Pelas coisas Melhor Melhor do que a gente Tem uma coisa Que é nossa Com nosso nome E outra coisa Que eu acho Muito importante Lá é feito Tudo 100% De forma Artesanal Feito com muito amor Cada É uma coisa Estampada Do seu jeito Só para você Ele é excelente Para dar presente Tem várias coisas Tem umas necessárias Maravilhosas Eu tenho um monte De coisa O preço De gravar Vídeo Dia de domingo Bem Então é isso Vou deixar os links Todos aí embaixo Vai lá Dá uma olhadinha Passeia Pela loja A loja É linda Os produtos São maravilhosos Desconsidere Esse menino Que está andando Com esse carrinho Com essa moto Para cima e para baixo Então é isso Clique em curtir Vai olhar Todos os produtos Da loja Quem sabe Você vai comprar Um para você Ou você quer Dar algo De presente Um beijo Bem grande É vinha Eu amei Eu amei Eu amei Meus presentes Já estou pensando O que é que tu vai fazer Para 2018 A agoniada Beijo gente Compartilha Nessa Compartilha Nas suas redes sociais Clique em curtir Beijo Para vocês E tchau Ah Esqueci De mostrar Uma coisa Que eu acho Muito legal Está vendo Está vendo Está vendo Isso aqui Parece Uma passadeirazinha Para você botar Na cabeça Mas não é É para você Fechar o planner Olha Olha Está vendo Está vendo Aí você bota o elástico Com um botão Na mesma estampa Olha Olha E eu tinha esquecido De mostrar Que eu achei Isso O máximo E ele é Com um botãozinho Forradinho Não é legal Olha a ideia Que bacana Olha Muito legal Então é isso Voltei só Para mostrar Esse detalhezinho Que eu esqueci Beijo Tchau 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 Tchau